Muito prazer, meu nome é Raquel de Almeida Siqueira Santos, eu sou estudante da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa sobre navegação inercial aplicada a veículos autônomos submarinos sob orientação do professor Dr. Héctor Apolônio de Barros. Atualmente, o uso de veículos aquáticos não tripulados, sejam eles autônomos ou não, de superfície ou submersíveis, tem apresentado grande avanço na indústria marítima e oceanográfica. Nesse contexto, os AUVs são veículos submersíveis autônomos que operam independentemente da intervenção humana. Eles são bastante utilizados em pesquisas oceanográficas, recolhas de dados batimétricos, monitoramento e inspeção de infraestruturas submersas, entre outros. No entanto, eles enfrentam algumas dificuldades, dentre as quais está a necessidade de acurácia na navegação e no posicionamento do veículo. Embaixo d'água, os sinais de rádio e de posicionamento global, aos quais geralmente os veículos terrestres recorrem, eles enfrentam dificuldade de propagação. Por conta disso, métodos alternativos de localização têm que ser utilizados. Nesse contexto, esse projeto conta com o aprimoramento de um algoritmo de navegação para o Pirajuba, que é um AUV desenvolvido pelo Laboratório de Veículos Não Tripulados. Antes da aplicação no AUV, no entanto, vai ocorrer uma testagem em um ASV, que é um veículo autônomo de superfície, o Polimaru 3, que também foi desenvolvido pelo LVNT. Esse ASV serve para baratear e facilitar as testagens em campo. O método de dead reckoning, ele parte do princípio que o posicionamento de um veículo em qualquer instante poderia ser obtido, contanto que se conhecesse a posição inicial e a velocidade média, por essa formulação simples aqui. A navegação inercial é um processo equivalente em que uma tria de acelerômetros e de giroscópios, todos perpendiculares entre em si, são utilizados, de modo que a aceleração e a velocidade angular são conhecidas em cada instante. Dessa forma, o posicionamento conseguiria ser calculado com maior acurácia. Esse método, ele está aqui demonstrado por esse diagrama de blocos. Com o passar do tempo, no entanto, ocorre uma propagação dos erros inerentes aos sensores, que causa um drift, ou seja, você tem uma diferença entre o posicionamento real e a posição estimada. Então, no fim, foi possível o desenvolvimento de um algoritmo no MATLAB que ele consegue fornecer a propagação de erros, consequentes dos erros dos sensores inerciais, e o drift de um ponto de vista puramente inercial. Aqui a gente tem um exemplo de um resultado, que seria para um veículo parado, com um bias no acelerômetro de 5 microg, por um período de 4 horas. Então, num período de 4 horas, o posicionamento norte dele varia bastante, mesmo ele tendo parado, justamente por conta da propagação desses erros. Uma coisa interessante é que o erro não aumenta indefinidamente, por conta de um fenômeno que a gente conhece como pêndulo de Schuller, que ele é causado por conta da influência da gravidade nas equações de navegação. A influência da gravidade acaba aumentando no sentido oposto ao movimento estimado, e impede que o erro aumente indefinidamente, e acaba impondo um período de oscilação, que seria correspondente a um pêndulo que tivesse o comprimento igual ao raio da Terra. Então, nessa pesquisa, o que foi realizado foi uma revisão bibliográfica do sistema de navegação inercial com integração pura e a propagação de erros consequente. Foi feito um programa simulador que estabelece a diferença entre os parâmetros que seriam estimados pelo veículo e os parâmetros verdadeiros. E, posteriormente, o simulador que a gente fez, que é baseado apenas na integração pura, vai ser comparado com o anteriormente desenvolvido, que utiliza a fusão sensorial baseada na teoria do filtro de Kalman, de modo a averiguar o desempenho e encontrar potenciais erros. Por fim, o algoritmo aperfeiçoado vai ser testado em campo no Polimaru 3 e, posteriormente, no Pirajuba. Eu gostaria, então, de agradecer pela Universidade de São Paulo e pelo meu orientador de ter me dado a oportunidade de participar dessa pesquisa.